A gente só tava conversando. A Isa, eu posso saber o que tá acontecendo aqui nessa casa? Eu vou levar o Cessão lá fora. Vamos lá. Anda lá. Tudo bem, então. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô chegando agora, você pergunta pra mim? Você sempre tá chegando ou tá saindo. Você não tá dando a menor assistência pra sua filha. E você dá? Você nunca deu a menor atenção nem a ela e nem a mim. Se fecha no seu mundinho e o resto que se dane. Olha aqui, Maísa. Cobra tudo dos outros e não dá nada a ninguém. E você? Além da sua compulsão pra comprar, do que você se ocupa? Da casa não é. De mim não é. Muito menos da sua filha. Você gostou daquela Jade. Só. De mais ninguém. Nem da sua filha você gosta. Você tá louca? Não gosta. Não gosta! Porque precisou abrir mão do seu romancezinho por causa dela. Para. Não teve a vida que queria ter por causa dela. Para! Vive aí frustrado por causa dela. A verdade dói, Lucas. A verdade dói. Filha. Filha. Seu pai gostou muito de você, filha. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Você entende isso? Desculpa, pai. Eu fui grossa com você. Eu amo você. Eu amo. Dá pra acreditar na saginha de careta, Thelminha? Armaram o maior circo. Só porque a gente entrou no quarto pra conversar. Você já não sabe como é a Dalva, Cecélia? Oi, criançada. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, mãe. Minha, Dayane. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Boa nessa. Tchau, mana. Tchau. Eu vou tomar uma chugurada e levar pra academia, tá? Qualquer dia eu fico com você nessa academia. Não vai não, amor. Porque senão você vai me desconcentrar. Eu vou ter que ficar prestando atenção em você. E aí não acabam as minhas séries. Tá? Tá? Talvez você nem o pai entrou mesmo na banheira. Por quê? Vou dar uma blitz no celular dele. De vez em quando tem que dar uma blitz. Ai, mãe. Para, hein? Você procura tanto que um dia você acha. Se achar, pelo menos eu tenho a chance de cortar o malto pela raiz. Uhum. Ai, meu Deus. Que número é esse que eu não conheço? Que número é esse que eu não conheço? Ai, mãe. É o número do Nando que o papai notou.